Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Revelação Anglo-Católica. Eu sou o vosso frater, o africano do Brasil. Sou ex-católico romano e atualmente sou da Igreja Católica da Inglaterra, o mais conhecido como Igreja Anglicana. No tema de hoje, vamos falar da diferença do Glória Pátria da Igreja Anglicana com o Glória Pátria ou Glória ao Pai da Igreja Católica Romana. Vamos então, sem mais demora, falar da Igreja Anglicana. Como é que os fiéis anglicanos rezam o Glória Pátria ou Glória ao Pai? Começa assim, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Repito, Glória ao Pai da Igreja Anglicana. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Agora vamos falar do Glória ao Pai da Igreja Católica de Roma ou Igreja Católica Romana. Começa assim, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e sempre, amém. Repito, Glória ao Pai da Igreja Católica de Roma. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e sempre, amém. Na verdade, os dois começam no Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Nesse lado, não tem diferença nenhuma. Mas quando nós vamos na segunda parte dessa oração, aí varia um pouco. Já na Igreja Anglicana, diz assim, Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. E na Igreja Católica, diz, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então é isso que eu quis trazer para vocês no dia de hoje, nesse tema sobre a diferença do Glória à Pátria da Igreja Anglicana com a Igreja Católica. Desde já, muito obrigado. Não esqueça que tua presença é a nossa alegria. Muito obrigado. Por favor, não esqueça de deixar aquele teu like bem forte no nosso canal. Se inscrever e compartilhar, se for possível. E comentar, caso queira compartilhar ou tirar alguma dúvida ou mesmo dizer alguma coisa. Tamo juntos e até o próximo vídeo.